Está chegando o comandante Chiquinho, Chiquinho Oliveira da coroa do avião. E aí, você, voa. Tu vai ficar muito tempo aqui? Não. A ideia é fazer um voozinho com ele aí e conversando, para que conversar na terra? Sou o dono. Impressão, dono. Vamos lá. Até já. Até já. Vamos lá. Estamos aprontando aqui para decolar em Caruaru. Qual é o avião, comandante? É o Carbon Cub. Estamos saindo aqui para pegar a pista para decolar e uma outra hora o comandante Francisco Oliveira retorna a Caruaru para falar mais sobre esse avião. Vai ficar devendo, comandante. O pessoal vai querer saber as características desse seu avião. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?